Boa noite pessoal, eu sou o Bruno E eu sou a Suzana E aí, tá curtindo o culto? Agora, os nossos avisos da Bajovem Garotos, dia 6 de abril Começa o Projeto Davi Um projeto maravilhoso, um projeto de Deus Pra sua vida, saca só esse vídeo E aí, você fez? Eu fiz E pessoal, o Projeto Davi é um projeto maravilhoso Marcou muito, edificou muito a minha vida Lembra de alguma aula em especial? Lembro Pessoal, eu lembro de uma aula sobre o papel do homem Foi uma aula muito importante pra mim Me ensinou alguns caminhos Do meu papel como homem na sociedade Na minha família e na minha vida pessoal O Projeto Davi é um projeto de Deus pra você Mas adivinha só Não tem só pra vocês não Meninas, essa é a nossa vez Pra você moça que quer alcançar excelência na área profissional, pessoal e ministerial Esse curso é pra você E você pode fazer a sua inscrição Após o culto, logo ali Ali onde? Ali, no hall de entrada Ah, tá E, o que mais que nós temos pela frente? Suzana, culto de pais e jovens Confere aí E aí Música É o Piu quem vai pregar E após o culto, teremos uma praça de alimentação da hora Hummm, viu só? Ótima oportunidade pra você Convidar os seus pais que já estão na igreja E pra você que não tem os seus pais ainda dentro da igreja É uma excelente chance de convidá-los E pra convidar, é só você entregar esse convite pros seus pais Se você não recebeu ainda, após o culto estaremos entregando Após o culto? Isso me lembra fome Ai que fome Ah, e hoje, logo após o culto, teremos o Dog do God Galera, sem custo, mas o objetivo é arrecadar fundos Pro dia da evangelização global Vai ser agora, depois do culto, lá na casa do Otto Bom pessoal, esses são os avisos Por hoje é só, curta esse culto, curta essa palavra Deus abençoe a todos Tchau Tchau